Nosso Zecão, a gaveta de moda em Santa Fé, casa nova, materiais para a cruz. Atenção, filhos da categoria, muitos entra já se preparando por ali. Atenção, filhos do João, na terceira posição, o Pablo de Campo Novo é o quarto. Vaquinho número 12, Campo Novo é o quinto. O levo número 11, veneno pela sexta posição, o ídolo da Provel, Alberto, olha só. Pagüini vem junto também, olha aí o que o Pablo faz. Para cima, para cima, Pablo, vai ficar por dentro do Pablo, vai". Ah, na feiada Pablo! Franca, ele na final, ele foca no segundo. Eu sou o Saboini, eu sou o Saboini. Eu sou o Samboini Eu sou o Samboini Eu sou o Samboini